Um trecho da PR-445 em Cambé ficou interditado ontem à noite por cerca de duas horas. O motivo foi um protesto de moradores. Os manifestantes colocaram fogo em pneus, melhor dizendo, nos dois sentidos das marginais da rodovia, que está interditada por causa das obras de duplicação. O grupo reivindica a construção de uma trincheira nesse trecho para ligar os parques de Manela 1 e 2. A polícia rodoviária ficou no local durante a manifestação e conversou com os moradores, mas não interferiu no protesto. As marginais ficaram congestionadas. O protesto terminou por volta das nove da noite, através do apoio da Polícia Militar.